Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Vamos lá. Vamos lá. Já deixa passar. Olha os dois a rir. Olha os dois de embaixo. Agora, perdi a embalagem. Vamos partir todos, mas eu vou chelar. Acá. É só para subir a bala. Cuidado aqui. Cuidado aqui. E aí. Me aparenta as costas. E aí. É para onde isto? Seoricamente é por aí. Que f***. Eu quase chio aquela merda toda. Chio ao pé? Pois. Lá atrás é para olhar aí e a f***. Pronto. Como a gente lutava a empatar. E agora chio ao pé. Eu que chio ao pé.